Olá, meu nome é Juliana, eu sou aluna do concurso Radiologia Já. Eu conheci essa plataforma de estudo através das aulas gratuitas do professor Xelho no YouTube, em dezembro, mais ou menos em dezembro do ano passado. Quando foi em março desse ano, eu adquiri o curso e consegui entender literalmente toda a estratégia de estudo para concurso. É um curso voltado para concursos públicos, para processos seletivos, é um curso completo, que a gente consegue entender todo o conteúdo ministrado. Em maio desse ano, eu fiz um processo seletivo para o Hospital Regional do Sertão Central, em Kixeramubim, e consegui ficar em primeiro lugar. Eu só tenho a agradecer toda a equipe do concurso Radiologia Já, pelos conteúdos ministrados, pelo curso maravilhoso, que a gente consegue realmente entender e estudar para concursos através desse curso. Obrigada a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho